Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez, você que me acompanha sempre, meu muito obrigada. E hoje o nosso vídeo não é sobre suculentas, o nosso vídeo hoje é sobre essa plantinha linda, maravilhosa, que tem um nome um pouco estranho, corações sangrentos. Aqui vocês podem ver na etiqueta aqui, ó, tem corações fechados, né? Aqui, ó, no caso esse, né? Então ela fica assim, aí depois ela abre as beiradinhas do coração e fica assim com as pontinhas do coração abertas. E quando ela é mais nova, ela é assim, fininha, né? Mais assim, uma bolinha aqui, como se fosse um pininho, um brinquinho, né? E ela é desse tom de rosa aqui. Mas conforme a furação vai acabando, ela vai clareando, né? Que é o caso aqui agora, ela está ficando mais clara. Não fiz o vídeo antes, que eu não tive tempo, né? Mas eu estou aproveitando para fazer o vídeo hoje, que eu não sei quando vai ser a próxima furação, né? Diz que flore duas vezes no ano, né? Mas não sei se isso é válido aqui para o Japão também, né? Então, o nome dela, como vocês devem ter visto aí no título, Coração Sangrento, né? E o nome científico é Decentra Spectabilis, Lamprocapinus, Lamprocapinus Spectabilis e o inglês Blading Heart. E em japonês é Taitsuri Soul, pinco, né? E tem um outro nome também que agora eu não me lembro, mas se eu lembrar depois eu coloco aqui na descrição do vídeo, um outro nome em japonês, né? E eu acho ela uma muito delicadinha, assim, muito delicadinha. Eu sempre quis ter dela, nunca encontrei para comprar. Então, dessa vez que eu encontrei, eu fiquei muito feliz e ainda estava um precinho muito em conta. Aí é melhor ainda, né? Então, gente, olha aqui, queimou um pouquinho aqui a outra que estava muito no sol, já tirei ela, né? Embora o sol esteja fraco, mas mesmo assim já está começando a ficar forte para algumas espécies, né? Então, vamos falar sobre ela. A origem dela é daqui da Ásia, né? É leste da Sibéria, é norte da China, sul do Japão e da Coreia. Ela é uma planta perene, ramificada desde a base, com ramos eretos, de textura herbácea. E a altura de cerca de 50 a 1 metro e 30 de altura. Aqui na etiqueta diz que ela tem 60 centímetros, né? Pode atingir. Mas eu já vi arvorezinhas dessas com pelo menos 1 metro, né? Então, ela apresenta rizoma carnoso e horizontal, de onde emite os ramos. Suas folhas são verdes, compostas de longos pecilos. As delicadas flores são pêndulas, em formato de coração. Hermafroditas e dispostas lado a lado, em ramos, de 3 a 15 flores individuais. Então, a minha aqui saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saiu 6 flores, né? Duas aqui já caíram as pétalas, uma também tá ali secando a pontinha, né? Então, como eu disse pra vocês, né? Aqui, ó, abre a beiradinha do coração e fica assim como se fosse um brinquinho pra fora, né? A coisa mais linda. Então, e a cor original dela é essa aqui, rosa e branco, né? Mas aí surgiram outros cruzamentos. Então, tem dela também na cor vermelha e branca, na cor amarela e branca e na cor totalmente branca, né? Tanto a parte de dentro como a parte de fora. Dessas outras cores, eu ainda não vi, só vi por foto, mas são muito lindas também, né? A floração ocorre na primavera e no verão. E também parece que tem com folhagem alaranjada, né? Também, essa de folhagem alaranjada nem foto, eu não vi. Ela pode ser plantada no chão ou em vasos. E ela é uma planta de meia sombra, mas aprecia a luz direta do sol nas horas mais frescas, né? Então, não é uma sombra total, é uma sombra com claridade, né? A minha tá aqui na sombra. Diz que ela é uma planta rústica, né? Que exige pouca manutenção. Restringe-se a adubações orgânicas mensais na primavera e no verão. Então, pra que ela vá bem, né? Deve ser adubado, então, mensalmente, né? Na primavera e no verão. E ela pode ser um pouco sensível no primeiro ano, né? Mas depois que ela se fortalece, passado esse um ano, aí ela fica bem estabelecida, né? Ela deve ser mantida, né? Olha se é importante. Longe do alcance de crianças pequenas e animais domésticos. Pois é, tóxica. Tóxica no caso de... Se ela for ingerida, né? Se ela for comida. Caso contrário, não há problema, né? No caso, na poda também, por causa da seiva, pode causar irritação na pele. Então, quando você for podá-la, embora ela não necessite de poda, né? Mas se você pretende fazer uma poda, então, use luvas, né? No caso, a poda vai ser só pra tirar folhas secas, alguma coisa assim. Porque ela não necessita de poda, né? Ela deve ser cultivada em solo fértil, bem drenável, enriquecida com matéria orgânica e irrigado regularmente. Ela aprecia um clima amelo, podendo ser cultivada em regiões de clima temperado, subtropical e tropical de altitude. Em climas mais quentes, ela apresenta folhas perenes e sob clima temperado, é caducifolha, perdendo a folhagem no inverno, mas rebrotando na primavera, que é o caso aqui do Japão. Então, quer dizer que no inverno, ela vai perder toda a sua folha, né? E vai rebrotar somente no inverno, porque ela é tipo de tubérculos, batatas, né? Como as tulipas, assim, né? Esse tipo. Ela não tolera estiagem e ela multiplica-se por sementes e por divisão de plantas, formando mudas com folhas e resumo. Proteja de ventos fortes e geadas. As regas devem ser regulares, mantendo o solo levemente úmido. Então, eu quero ver o que eu vou fazer com ela aqui quando começar a época de ventania, né? Se a ventania for no inverno, tudo bem, porque ela já não vai estar mais com as folhas. Mas se for agora no verão, talvez eu tenha que colocar algum suporte, né? Pra que ela suporte a ventania, porque ela é um bebê ainda, né? Eu vou dar um zoom aqui pra vocês apreciarem melhor. Olha, gente, se é ou não é um encanto. Olha. E eu não sei se vocês já viram fotos na internet. Às vezes, assim, cada botão tá em uma fase. Tipo, um tá fechado, o outro tá, tipo, querendo começar a abrir, o outro ainda tá bem fininho. Então, em um raminho só desse, você vê todas as fases da flor. Então, eu vou deixar a foto pra vocês verem na capa do vídeo, né? E o resto estava tudo fechado. Aí passando uma semana depois, aí todos abriram, né? É, mesmo ela com o botão fechado é linda, gente, linda, 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 linda. E aí, gente, me digam, vocês já conheciam essa planta? Já conheciam essa florzinha? É, vocês gostaram dela? Comentem aí. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vou deixar aqui os coraçõezinhos pra vocês. Uma planta bem romântica, né? E me acompanhem pros próximos vídeos. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!